Oração a Nossa Senhora da Candelária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da Luz, Mãe que acendeu ao Reino dos Céus para nos proteger com o seu manto celeste da companhia do Senhor. Louvada seja você e abençoada entre tudo que existe entre o céu e a terra. Nossa Senhora da Candelária, que com a sua luz acompanha as almas perdidas para encontrar o caminho de Cristo. Perpétua seja você no alto. Hoje imploro-lhe, Mãe, que interceda para que seu servo seja melhor, que me faça mais forte e melhor do que já sou só pela sua graça, porque a minha fé em você é infinita, assim como a sua graça. É por isso que vivo só por você e para você, porque você é minha esperança e minha proteção. Deixa-me banhar-te com a sua luz que pode purificar tudo. Virgem, mantém-me longe do inimigo e liberta a minha alma de qualquer mal que possa querer meter-se entre este amor que confesso por você. Querida Mãe, ensina-me a tornar-me forte e a ter-te sempre no meu coração. Peço como favor que me liberte as correntes que me ligam ao pecado e faça pó as tentações que põem a minha fé à prova. E só assim me entregarei de corpo e alma a sua causa, porque a sua luz me encontra ainda na noite mais escura, porque sua graça me enche no abismo da palavra e da alma. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém